O programa Saber Direito desta semana é com a professora Ana Cláudia Schwenk do Santos e o curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Hoje será a nossa quarta aula do curso Direitos do Empregado Doméstico após a Emenda Constitucional 72. Na aula de hoje, nós abordaremos os direitos estendidos ao empregado doméstico pela Emenda Constitucional 72, que ainda estão pendentes de regulamentação. São aqueles direitos que requerem algumas diretrizes específicas para o empregado doméstico poder usufruir deles. Bom, a esse respeito, entendemos que a necessidade de regulamentação, ela não pode ser vista como um óbice à efetividade desses direitos. A regulamentação dos direitos, ela deve ser uma especificidade para o doméstico. Ou seja, regulamentado o direito, o empregado doméstico terá uma regra específica a ser aplicada. Pendente à regulamentação, entendemos que a legislação a ser aplicada é aquela já existente hoje. Então, a necessidade de regulamentação não deve ser vista como uma condição à efetividade dos direitos do doméstico. Porque esses direitos estendidos pela Emenda Constitucional 72, lá no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, esses direitos, eles têm aplicabilidade imediata, bem como contam com o princípio da efetividade das normas constitucionais. A máxima efetividade das normas constitucionais. Então, defendemos que pendente à regulamentação, deve-se buscar solução na legislação já existente. Assim, iniciamos a nossa análise pormenorizada de cada direito, tratando daquele direito mais delicado e pendente de regulamentação, ainda pelo texto da Emenda Constitucional, que é o FGTS, ele foi estendido aos domésticos e consta expressamente no inciso 3º do artigo 7º da Constituição Federal. Bom, o FGTS, ele tem uma lei própria, que é a Lei 8.036 de 90. Lá no artigo 15, parágrafo 3º, aparece que os trabalhadores domésticos, eles poderão ter acesso ao FGTS, na forma que vier a ser prevista em lei. Bom, temos que neste comando da própria lei do FGTS, já existia a possibilidade do empregado ser vinculado ao FGTS. Agora, a lei específica que veio determinar o direito do empregado doméstico, que é a 5.859 de 72, em seu artigo 3º A, informou que a inclusão do doméstico era facultativa. Então, hoje, o comando que nós temos é que a lei do FGTS permite a inclusão do empregado doméstico conforme a lei e a lei do doméstico informa que é facultativo. Aqui, nós temos a Constituição como diploma que está acima das leis infraconstitucionais, que estabelece que o empregado doméstico tem direito ao FGTS. Estabeleceu-se, então, uma obrigatoriedade ao empregador doméstico de vincular o seu funcionário ao FGTS. Diante desta obrigação de conceder, de vincular o empregado doméstico ao FGTS, o empregador tem a possibilidade de fazer valer o que consta já na lei do FGTS. Mas surge a questão do valor a ser recolhido. Afinal de contas, na lei do FGTS, a alíquota a ser recolhida é de 8%. Nesse sentido, surge um questionamento bastante presente, que é como proceder com relação ao FGTS. Costumamos orientar no seguinte sentido. O FGTS, ele deve constar do acordo, do contrato, do contrato firmado entre empregador e empregado doméstico. Isto seguindo uma linha de advocacia preventiva, a qual nos filiamos. Então, preventivamente, estabelecer em contrato o direito ao FGTS do empregado doméstico. Agora, o empregador doméstico, ele não está obrigado por lei a vincular o seu funcionário ao FGTS. Então, obrigatoriedade legal, não há ainda. Pendente de regulamentação, o direito, o empregador doméstico não é obrigado a conceder aquele direito. Nossa linha de trabalho, que é a advocacia preventiva, que busca minimizar ações judiciais, defende que é adequado o empregador e o empregado doméstico contratarem entre si o FGTS. E nesse caso, é interessante fazermos uma abordagem a respeito da alíquota a ser recolhida. O FGTS, ele não é pago diretamente ao empregado. Então, uma vez recolhido na alíquota de 8%, se uma futura regulamentação estabelecer uma alíquota inferior, o empregador poderá fazer uma adequação à nova lei para estar dentro da alíquota legal, da alíquota prevista em lei. Pendente à regulamentação, segue-se com a alíquota já existente, de 8%. Agora, não há obrigatoriedade em lei do empregador doméstico vincular o seu empregado ao FGTS. Seguindo adiante nos direitos assegurados ao empregado doméstico, nós temos aquele que está previsto no artigo 7º, inciso 9, referente à remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno, que é também o chamado adicional noturno. Bom, no caso do adicional noturno, nós temos uma situação próxima à do FGTS, que é uma pré-determinação na CLT, artigo 73, a respeito da porcentagem a ser paga a título de adicional noturno para empregado urbano. É importante ressaltar, a CLT estabelece esses 20% referentes ao labor do empregado urbano. O trabalhador doméstico, ele conta com essa possibilidade do adicional noturno prevista na Constituição Federal, fruto agora da emenda constitucional 72. Agora, alíquota a ser paga, alíquota a porcentagem a ser paga a título de adicional noturno, não se sabe. Entendemos que para praticarmos a máxima eficácia das normas constitucionais, deve-se adotar os 20% a título de adicional noturno, que é o que está previsto na CLT. Mas, novamente, inexiste obrigatoriedade legal do empregador doméstico pagar o adicional noturno enquanto o pendente de regulamentação, como é o caso. O adicional, ele já existe. O que nós temos pendente é a porcentagem a ser paga. E, neste ponto, é interessante informarmos também que a súmula 60 do TST afirma que o adicional noturno, ele integra o valor do salário. Integrando o valor do salário, ou seja, compondo o salário, ele vai refletir no cálculo de outras parcelas, que são, por exemplo, o FGTS, a hora extra, também as contribuições previdenciárias. E, nesse reflexo, nós temos que a porcentagem a ser paga a título de adicional noturno vai refletir em tudo mais que será pago para o doméstico, inclusive aqueles direitos já autoaplicáveis, como é o caso, por exemplo, da hora extra. Bom, a respeito do adicional noturno, é importante informarmos que continua valendo para o doméstico a hora reduzida e também essa previsão do adicional noturno, que o TST já pacificou que a hora reduzida não exclui o pagamento do adicional, que é o que aparece na súmula 214 do TST. Então, segundo essa súmula 214 do TST, a hora noturna reduzida não impede o pagamento do adicional. Também a respeito do adicional noturno, é importante nós abordarmos o empregado rural. O empregado rural, ele também tem direito ao adicional noturno, só que esse adicional noturno do empregado rural, ele é em porcentagem diferente da porcentagem que é conferida, que é devida ao empregado urbano. O empregado rural, ele recebe 25% sobre a remuneração normal a título de adicional noturno. Então, tem aquela diferenciação entre a pecuária e a agricultura, que será considerado período noturno entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte para o empregado urbano e para o rural, entre 21 horas e 5 horas para quem trabalha com a lavoura e 20 horas, entre 20 horas e 4 horas do dia seguinte para aqueles empregados rurais que trabalham na pecuária. Estabelecida essa diferenciação, surge aquele questionamento a respeito do empregado doméstico, o caseiro, aquele que trabalha na casa de campo, enfim, aquele empregado doméstico, o caseiro, ele terá direito a um adicional noturno de 20% igual ao empregado urbano ou será um adicional noturno igual ao do empregado rural, de 25%? Então, este questionamento também mantém a necessidade imperiosa de regulamentação desse adicional porque o empregador fica sem saber exatamente quanto pagar a esse título. A esse respeito, temos uma pergunta. Há direitos estendidos ao doméstico que não foram regulamentados. Ainda assim, é necessário pagá-los? Falamos do FGTS, falamos agora do adicional noturno. Esses são direitos que não estão regulamentados. Então, não há obrigatoriedade legal do empregador fazer esse pagamento. Pagamento do adicional, o vínculo do empregado ao FGTS. Agora, considerando a nossa linha de entendimento, que é a advocacia preventiva, no intuito de minimizar e tentar ao máximo evitar uma ação judicial, entendemos adequado, sim, firmar um contrato entre as partes em que fica estabelecido todos os direitos que foram estendidos. Inclusive, esses que estão pendentes de regulamentação. Agora, algo que costumamos sugerir é o FGTS não é pago diretamente ao empregado. Então, se recolhido 8% e, posteriormente, houver uma redução na alíquota, o empregador fará uma adequação à determinação legal. Agora, o adicional noturno é diferente. Ele é pago diretamente ao empregado. E ele é devido quando o empregado doméstico faz hora noturna. Ou seja, exerce o seu trabalho no período noturno. E nós temos aqui a irredutibilidade salarial. Bom, esse adicional noturno, ele reflete em outras parcelas. Então, a nossa orientação costuma ser no seguinte sentido. O adicional noturno é devido em determinada situação? Recolha uma porcentagem um pouco inferior à do urbano. Porque o próprio parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal estabelece a necessidade de uma simplificação de tributação. E nessa simplificação de tributação e intenção clara do legislador em não onerar excessivamente o empregador doméstico, a probabilidade de uma futura regulamentação que estabeleça uma porcentagem inferior a 20%, que é, no caso, o adicional noturno devido ao empregado urbano, é alta. Então, recolhido um adicional noturno em porcentagem inferior à da CLT, o empregado estará recebendo o seu adicional noturno. E com a posterior regulamentação, aí, então, o empregador doméstico adaptará a porcentagem devida à porcentagem legal. Agora, temos que deixar claro que esta possibilidade é fixada em contrato entre o empregador doméstico e o empregado doméstico. Porque, em caso de processo judicial, caso o empregado acione o empregador doméstico em juízo pleiteando este direito, nós temos um entendimento dos magistrados, dos juízes, que, muitas vezes, defendem a aplicação direta da CLT, que seria a porcentagem de 20%. Então, essa porcentagem de 20% devida a título de adicional noturno ao empregado doméstico, seria estipulada em juízo. Novamente, adotando a advocacia preventiva, seria uma opção ao empregador pagar ao seu empregado uma porcentagem inferior para conseguir assegurar ao empregado este direito que foi estendido a ele com a Emenda Constitucional nº 72. Bom, seguindo adiante nos direitos estendidos ao empregado doméstico, nós temos também aquele previsto no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 25, aliás, que fala a respeito da creche, que é a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Bom, a respeito deste direito, pelo menos três diplomas legais diferentes afirmam que se trata de um dever do Estado. Então, nós defendemos que este direito do empregado doméstico, ele não deve ser cobrado do empregador doméstico, mas sim do Estado. E esta afirmação a respeito de ser um dever do Estado, nós temos na própria Constituição Federal, artigo 208, inciso 4º, temos também no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei nº 8.069, de 90, artigo 54, inciso 4º, que é dever do Estado, enfim, assegurar esse atendimento em creche e pré-escola. e também nós temos a Lei nº 9.394, de 96, que estabelece no seu artigo 4º, inciso 2, esse dever do Estado com a educação pública escolar, que será efetivado mediante a garantia de educação infantil, gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação, né? Bom, seguindo adiante, nós temos também o direito previsto no artigo 7º, inciso 12, da Constituição Federal, que é o direito ao salário-família. O salário-família, ele é devido em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Agora, é importante atentar para a parte da baixa renda, porque muitas vezes o empregado doméstico, ele trabalha com um salário que supera o limite estabelecido como baixa renda. Então, tem essa peculiaridade, a concessão do salário-família. Bom, nós temos também que a Lei 8.213, de 91, nos seus artigos 65 a 70, trata especificamente deste benefício, o salário-família. E nesses artigos também aborda os requisitos que precisam ser preenchidos para que o doméstico tenha direito ao salário-família. Bom, nós temos também que o decreto 3.048, de 99, em seu artigo 81, estabelece que o salário-família será devido mensalmente ao segurado-empregado, exceto o doméstico. Ou seja, este decreto, ele excepcionava o doméstico. E hoje, com a emenda constitucional 72, de 2013, esse direito ao salário-família foi oficialmente estendido ao doméstico. Então, nós vemos aqui que essa determinação do decreto fica bem diferente aquém do estabelecido pela Constituição Federal. federal. Agora, a lei 8.212, de 91, em seu artigo 24, ela previu expressamente a possibilidade da contribuição do empregador doméstico de 12% do salário de contribuição. ou seja, nessa lei 8.212, de 91, no seu artigo 24, há alíquota a ser recolhida pelo empregador doméstico para, então, ser devido esse salário-família. E nós temos que essa contribuição do empregador ela conta com uma um incentivo por parte do legislador que é possível fazer um abatimento aqui referente a essa contribuição por conta do valor pago a título de salário-família. Então, nós temos aqui que no artigo 24 da lei 8.212, de 91, a contribuição do empregador doméstico é de 12% do salário de contribuição e como ele paga diretamente ao doméstico o salário-família, ele pode abater do valor a ser recolhido o valor pago a título de salário-família. Bom, o valor a ser pago a título de salário-família é por dependente e esse valor ele é especificado na portaria interministerial número 19 de 2014. Esse é o artigo 4º. e nesse diploma nessa portaria aqui no artigo da portaria nós temos especificado o valor devido por dependente e a faixa salarial a ser paga. Seguindo adiante nós temos também como direito estendido ao empregado doméstico pela emenda constitucional 72 de 2013 aquele previsto no inciso 2 do artigo 7º da constituição federal que é o seguro desemprego. O seguro desemprego ele é devido em caso de desemprego involuntário. Só que o seguro desemprego ele precisa que o empregado doméstico esteja vinculado ao FGTS. O empregado doméstico que não está vinculado ao FGTS ele não terá acesso ao seguro desemprego. Então aqui nós vemos uma semelhança de direito ainda maior com aquele outro direito que é o FGTS. o FGTS então ele possibilita a efetividade desse outro direito que é o seguro desemprego e hoje com o FGTS pendente de regulamentação o empregado doméstico fica impossibilitado de ter acesso ao seguro desemprego apenas o empregador doméstico que vincula o seu empregado ao FGTS assegura para este empregado esse direito do seguro desemprego. Vamos ver uma pergunta. Se a babá ou o cuidador dormir na casa que pagamentos extras isso implicará? sempre que o empregado doméstico dorme no seu local de trabalho nós temos que considerar a jornada feita pelo empregado se se trata de uma babá que labora no período noturno é devido adicionar o noturno adicional noturno é devido e se a babá que labora durante o dia estender a sua jornada além do período noturno também nós teremos a necessidade de um pagamento adicional pelas horas extras trabalhadas então quando o funcionário dorme no local de serviço a melhor orientação a melhor prática por parte do empregador é contratar dois empregados domésticos para que um trabalhe no período diurno com a jornada de oito horas e o osso trabalhe no período noturno também dentro da jornada de oito horas que é uma maneira de minimizar o gasto excessivo com o único funcionário e principalmente minimizar o gasto excessivo de labor pelo empregado porque afinal de contas a prática reiterada de horas extras a necessidade de se dormir no local de trabalho pode levar o empregado à exaustão então é muito importante o empregador cuidar com a saúde do empregado bom de volta àquele direito do seguro desemprego nós temos que o empregador doméstico então no caso do empregado que está vinculado ao FGTS o empregador doméstico ele tem o dever de entregar ao empregado os documentos necessários para ele ter acesso ao seguro desemprego que são os comprovantes de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS durante o período necessário para a concessão desse benefício hoje pela lei 5859 o empregado doméstico ele precisa de 15 recolhimentos para o FGTS para então ter direito a esse seguro desemprego bom a súmula 389 do TST trata da não concessão desses documentos pelo empregador se o empregador doméstico não fornecer ao empregado doméstico a documentação necessária para o empregado ter acesso ao seguro desemprego ensejará uma indenização pelo benefício não recebido certo? então fica ressaltado o dever do empregador doméstico fornecer a documentação necessária para o seu empregado ter acesso ao seguro desemprego seguindo adiante nós temos um outro direito assegurado ao empregado doméstico que é aquele previsto no inciso 28 do artigo 7º da Constituição que é o seguro contra acidente de trabalho o SAT bom o seguro contra acidente de trabalho ele está também relacionado ao direito à saúde e segurança do trabalho né e esse seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador não exclui a indenização a que o empregador está sujeito se agir com dó ou culpa nós temos também que o empregado doméstico ele já é contribuinte obrigatório da previdência então diante desta previsão legal de que o empregado é contribuinte obrigatório como consta no artigo 11 inciso 2 da lei 8.213 de 91 nós temos que o empregado doméstico ele também terá direito a outros direitos relacionados como por exemplo a aposentadoria por invalidez a aposentadoria por invalidez ela será devida a partir do 16º dia de afastamento quando não houver possibilidade do empregado doméstico voltar para o labor caso haja possibilidade do doméstico voltar a trabalhar será devido auxílio doença também a partir do 16º dia de afastamento bom diante dessas possibilidades relacionadas à saúde do empregado nós temos que esse seguro contra acidentes de trabalho ele precisa de regulamentação quanto ao risco do trabalho e a alíquota específica para o trabalhador doméstico porque no artigo 22 inciso 2 da lei 8.212 nós temos um rol de alíquotas para cada risco de atividade seja para as atividades leves nós temos que o empregador recolhe 1% para risco leve recolhe 1% a título de SAT seguro contra acidente de trabalho quando o risco é médio o recolhimento é de 12% e em caso de risco grave o recolhimento será na alíquota de 3% nesse caso recolhimento de alíquota sobre salário de contribuição nessas alíquotas são porcentagens calculadas sobre o salário de contribuição bom o empregado doméstico então ele necessita de uma regulamentação do risco do trabalho o trabalho desenvolvido pelo doméstico ele tem risco leve ou seria um risco médio essa regulamentação então é necessária também a alíquota né a ser recolhida pelo empregador doméstico também é interessante frisarmos o entendimento do TST expresso na súmula 229 que afirma que a indenização acidentária ela não vai excluir a do direito comum em caso de dolo ou culpa grave do empregador bom seguindo adiante com os direitos estendidos ao empregado doméstico nós temos também as licenças são licença maternidade e a licença paternidade que estão previstas respectivamente nos incisos 18 e 19 do artigo 7º da Constituição Federal bom a licença maternidade ela será devida ao trabalhador doméstico até que seja enfim promulgada a lei complementar ela a empregada gestante terá assegurado a sua garantia no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto que é também a garantia estabelecida no artigo 10 do ADCT também também nós temos que a proteção à maternidade é muito importante e também prevista no artigo 201 inciso 2 da Constituição Federal bom a licença maternidade devida ao empregado doméstico ela está relacionada essa proteção da maternidade e ela segue o prazo estabelecido em lei que é o de 120 dias que pode se iniciar no período entre 28 dias antes do parto até a data do parto bom a respeito da proteção à maternidade nós temos este período da proteção e temos também o período da licença paternidade que é o período de 5 dias estabelecido na própria Constituição Federal bom temos uma pergunta a empregada doméstica grávida possui as mesmas garantias das outras empregadas A empregada doméstica gestante ela vai seguir hoje a regra do ADCT que é a impossibilidade de ser despedida mas nós temos que lembrar que as licenças maternidade paternidade do doméstico elas estão pendentes de regulamentação então em caso de empregar no doméstico que aciona o empregador em juízo na justiça do trabalho a promabilidade do juiz interpretar como devida a licença nos termos já assegurados a empregada urbana sim será devido se for esse o entendimento interpretado pelo juiz entendemos que novamente com base naquela advocacia preventiva empregador e empregado devem estipular em contrato caso haja surja uma gestação exatamente como será devida essa licença entendemos que neste caso o mais apropriado seria sim seguir a regra da empregada urbana tanto com relação aos prazos e modo de concessão por ser uma proteção à gestação então entendemos que seria o mais adequado e também acreditamos que a probabilidade de ser regulamentado conforme já é assegurado a empregada urbana é alta bom nós temos também outros direitos né da previdência social que são as aposentadorias e aí nós temos aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição bom a aposentadoria por idade aqui o doméstico tem direito é prevista no artigo 7º parágrafo único da constituição federal social e são assegurados não é a categoria dos domésticos os direitos todos né que vimos aqui bem como a sua integração à previdência social então o próprio parágrafo único do artigo 7º da constituição federal já prevê ali no finzinho que o empregado doméstico tem direito a sua integração à previdência social e é essa integração que assegura a ele a aposentadoria por idade e também a aposentadoria por tempo de contribuição bom a aposentadoria por idade ela é regida pela lei 8.213 ali no seu artigo 49 que estabelece inclusive que essa aposentadoria por idade será devida ao doméstico então nós temos os requisitos desta aposentadoria dentre outras peculiaridades que segue a regra da aposentadoria por idade são 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher reduzido em 5 anos para trabalhadores domésticos para trabalhadores rurais na verdade o doméstico ainda não tem nenhum tipo de redução com relação à idade para aposentadoria por idade é o trabalhador rural que conta com essa redução a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição nós temos então que ela está prevista no artigo 201 parágrafo 7 da constituição federal e neste dispositivo neste artigo nós temos os requisitos dessa aposentadoria por tempo de contribuição esse requisito então assegura que são 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher para ter direito então à aposentadoria por tempo de serviço bom nós temos também que a renda mensal devida a título de aposentadoria por tempo de contribuição ela está definida no artigo 53 da lei 8.213 de 91 então lá nós temos a porcentagem né da renda que indica qual será a renda mensal no caso de aposentadoria por tempo de contribuição bom nós temos aqui que quando não há o cumprimento dos requisitos da aposentadoria a renda mensal é de um salário mínimo nós temos na lei 8.213 de 91 artigo 35 e 36 os requisitos então para para o empregado doméstico que tendo satisfeito as condições exigidas não enfim exigidas para a concessão desse benefício se porventura ele não comprovar todas as exigências não preencher todos os requisitos a renda mensal do benefício será de um salário mínimo e aqui nós temos que lembrar né dessa extensão de direitos feita pela emenda constitucional 72 que alguns direitos estendidos ao doméstico referentes à previdência e outros valores que não são pagos diretamente pelo empregador eles precisam de uma prévia fonte de custeio agora a prévia fonte de custeio nesse caso das aposentadorias enfim ela existe e está expressa no artigo 24 da lei 8.212 de 91 que é a lei de custeio e esta fonte de custeio é justamente os 12% recolhidos pelo empregador a título de contribuição previdenciária então nós temos o preenchimento deste requisito que é a fonte prévia de custeio esta foi a nossa quarta aula na nossa quarta aula nós estudamos os direitos pendentes de regulamentação ainda que foram estendidos ao empregado doméstico vimos como proceder com relação a alguns direitos que ainda estão pendentes de regulamentação como o FGTS o adicional noturno e na nossa próxima aula nós veremos como contratar um doméstico agora com a emenda constitucional 72 como adequar os contratos em curso e aspectos processuais agradeço a presença de todos bons estudos e até a próxima aula tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br